MÚSICA 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 Beleza? A gente começa e vocês continuam Tá certo? Alô Marta, é contigo, mano velho Beleza Alô Feijão Alô Bateria Vai dar bateria cantando com a gente Fazer uma Vamos começar E a comunidade A bateria está batendo É essa é a hora, hein É essa é a hora, papai Vai Alô Marta, é vermelho e brasa Alô minha comunidade querida É a hora, abelos Sassana da Neste Brasa Brasa É É É É a grande família Ui Alô Ação vermelho e branca Nós Nós estamos na área A estrutura Vai 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 Vem Se salvar Segura aí Veneno, 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 comunidade E aí Não esquecendo mais uma vez Vamos botar junto nosso samba Esse samba Não é de uma avenida, hein Eu quero ver Vai, 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 vai Sinto mil anos do Neste Sinto mil anos do Neste Não gasta Não gasta Não gasta É a grande família Falou, mamãe É o Cigado Este é a melancia A Dora Neste A sua família, o meu filho e o meu amor Eu vi você melhor O jogo, meu povo A sua família, o meu filho e o meu amor Aleluia, meu povo Que chegou lá E antes do samba a ele Vamos fazer o seguinte Esse samba aqui Vamos nos conhece Vamos crescer, menino Vamos crescer, meu povo Que é maravilhoso Agora o meu filho e a fé Só para tirar a lua, hein Fui lá Faz o seu Despeito a sinalização Valoriza a vida Não tem nada a ver Em visão de direção Faz o seu Despeito a sinalização Valoriza a vida Não tem nada a ver Em visão de direção Vos filhos e o meu amor Que é maravilhoso 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 Música 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 Música